Música Olha o pé! Mentira, brincadeira. Show, meu pé. Hoje a gente não está tirando alguma coisa, porque o Josemar estava tirando muita ondinha hoje, o organizer. Você sabe que ele está mais soltinho, o Josemar, né? É, é. Assim, bem pra frente, porque essa molecada da internet, as pessoas... Desde que inventaram a gorilda, ele se soltou um pouquinho. Pois é. Tem beijinho aí pra hoje? Tem. Deixa eu mandar um beijinho. Cadê ele? Deixa eu mostrar não, mostra não. Dá muito ibope pra ele não, que ele está com muito ibope. Olha só, minha gente, quero mandar um beijo muito especial pro Leonardo! Leo, o marido da Cecília, que trabalha lá no shopping, no shopping aqui da Zona Centro-Sul, lá na Escala. Que ontem eu fui lá comprar umas cintas e tal, pra apertar meu bucho. Mentira, nem foi isso não, mas também não vou dizer que eu fui comprar não, porque não interessa. E aí, eu fui lá e a Cecília disse que o Leonardo não perdeu um programa da comunidade. Cecília, Leo, um beijo também pra Anne, pra Camila e pra Tiana. Todas elas lá da Escala do Manauara Shopping. Um grande beijo pra vocês. 11 horas e 6 minutinhos. Tu tem habilitação? Tem habilitação, mas eu queria, antes de falar disso, eu queria que eu mandasse um alô especial pro meu vizinho. Olha só o que que é, vai mostrar agora? Vai, vamos logo mostrar, né? Eu achei que eu podia falar agora. Um homem habilitado é outra coisa. Confira aí o nosso mais novo habilitado aqui do programa agora. Uhul! Beijo! É o campeão! Carlinhos! Beijo botão, Carlinhos aí! Beijo! Aí aproveita! Aproveita ali no fundo! Nós somos os campeões! Esse é outro campeão também! Me dá o microfone! Me dá o microfone! Falar! Vou falar porque merece, porque a batalha não é... Testando áudio, testando, testando... Outro campeão! Outro campeão! Outro campeão! Dessa redação! Não fica vermelho, você vai ficar da cor da sua carteira da OAB! Vermelha! É verdade, é verdade! E aí, como é que ia ser o mais novo inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil? Cara, pra mim é uma alegria, né? Porque tu sabe... Nossa também, tá? É, tu já passou por isso e tu sabe que é um esforço donado, né? São noites, noites, tem dormi! Tem dormi! Aí ao invés de chegar aqui, pesca! Fica assim, ninguém te entende, né? Mas agora é compreender, sim, vou parar de pescar! Parabéns! Obrigada! A vida tá só começando! É verdade! Quem faz uma faculdade de direito, passa na OAB, acha que se livrou de um grande problema! Não, vai continuar estudando, é verdade! Vai continuar estudando muito! Parabéns! Obrigado, Márcia! Dois champions! Na redação desse programa da comunidade! Nosso querido Carlinhos, que agora é habilitado, vai passar a Lúcia aí! Ei, Lúcia! Ainda bem que ela é pequenininha! O que é que você quer, meu amor? As taças estão bem ali, olha, ali atrás! Traga as taças pra ela! E além do nosso querido, tá aqui, ó! Tá ali, Mônio, a taça ali, ó! Josemar levou as taças, escondeu da Dona Lúcia, mas ela vai encontrar agora, olha só a entrega pra ele! Tem que lavar! Olha a entrega do Josemar, tem que pegar as taças pra Dona Lúcia aí! Quem lavou? Lavaram ou não? Ele não lavou a taça, minha gente! Não vence aqui! Olha o meu batom de quinta-feira, Lúcia! Eu não vou beber, não, essa taça! Ali é que ela tá lavada! Lá vai lá, porna, pelo amor de Deus! Deixa aí! Olha só, a massa fazendo... Você falou com o Jefferson Muniz aí, né? Parabéns pro Jefferson Muniz! Vai me dar boqueira aquela taça, vai! Agora o mais novo batom de quinta-feira, vai! É! Não é baixar a mais! Agora que vai começar a luta, né? Agora ele é advogado! Vai começar a luta! Agora que vai começar! Sabe o que é advogado, né, Jefferson? Fica em vara e vara, né? Fica em vara e vara! Então assim, você vai ficar aí junto com os juízes, os advogados... Eu me lembro, na primeira vara que eu estive, não vou mentir, estava lá no centro de trabalho, esperando, esperando! Na época que eu ia no centro de trabalho, ainda era ali no centro da cidade, não ali na... Não me lembro agora qual é o nome da rua, mas acho que era na Saldanha, era na Saldanha Marinho, ali na Barroso, uma coisa assim, ela era na Barroso. E eu estava lá sentada e meu pai me liga, minha filha, onde é que você está? Pai, eu estou sentada aqui na vara esperando para falar aqui com o funcionário, meu pai! Minha filha, na vara! Na vara não! Depois eu te explico! É mais ou menos isso, é uma luta! Ó, quero mandar um alô especial aqui para o meu vizinho, o Wilson! Wilson, anda na Lagoa Verde, solta a foto do Wilson aí, por gentileza aí! Vamos ver a foto do Wilson aqui no telão, aqui atrás, isso aqui. Obrigado, Márcio, trazendo a água aí para a gente refrescar a garganta. Ela estava me chamando, é o Will, ela estava me chamando. Olha o Wilson aí, olha aí, Márcio! Tirei uma foto logo cedo aí com o Wilson, que ele vende aí verduras, tem molho de tucupi. E essa pimenta aqui no tucupi, tu trouxeste alguma para a gente? Não, ele não me deu, não. Eu vou mandar um beijo para o peixe do coração, você explode para ele mesmo, se tiver mandado a beijo. Olha aí, Wilson, um beijão para ti aí, ó! Ah, Wilson, um grande beijo! Podia ter mandado uma pimentinha do clube do tucupi para a gente, né? Mas tá bom. Pois é, não só o Wilson, mas todos os moradores da Lagoa Verde estão assistindo nesse momento aí o programa da comunidade. Você estava falando aqui em juiz, em advogado, que é juiz de direito, não é isso? Mas no campo de futebol tem o árbitro, que também é chamado popularmente de juiz. E olha aí o apito do nosso... Eita, é o clima de futebol aqui, o clima de equipe aqui dentro do Agora. Mostra a nossa juíza do Agora. Olha aí a foto dela aí, ó! Aqui, ó! Olá, Carlinhos! Vem pra cá, Carlinhos! Eu não sei! Vem pra cá, Carlinhos! Eita! Que isso! Vamos! Vai na bola! Vai na bola! Carlinhos, vem pra cá, quer fazer uma bagunça! Chuta pra mim, vai! Ela é a juíza, ela não pode tocar na bola, não, Carlinhos! Vai pegar! Eu vou pegar! Eu vou tomar bola! Eu vou tomar, hein! Sai daí! Me dá essa bola! O juiz entra no campo da... É a juíza de futebol aqui da nossa equipe do Agora! Márcia Lasmar! Essa juíza é sarada, né? Valeu, Carlinhos! Sarada essa juíza, hein? Que brava! Olha só o rosto dela! Por falar em sarada, sarado... Cansou? Cansou? Não, porque é um malho, né? Eu não fico pensado, não! Porque ficou, né? Ficou não, mano! Corro na esteira, cinco minutos sem parar, me acabo lá na esteira! Olha só, minha gente! Por falar em sarada, tem gente que tá... Corro na esteira, cinco minutos sem parar! Tem gente que tá no caminho! Vinícius, meu filho que joga bola! Tá bom, maninho! Vamos, volta pro programa, vai! Larga esse negócio aí! Ei, olha ali, ó! Nosso panda hoje teve a consulta com a Nutrisálvia Belota! Tá ali, ó! Falando agora com a nossa diretora comercial, a Louruda! Que é a nossa Ivana Sampaio, tá ali, ela ali dá um oi! Falar ali, eu quero mandar um beijo pro seu Antônio Pessoa, que fez aniversário, que é o pai da Louruda, que é a Ivana Sampaio! Um grande beijo, seu Antônio! Que tá ali falando com o Ivan, porque o Ivan foi na consulta da nutricionista dele, do Projeto Manaus Mais Saudável! Tá aí, ó! Tá aí, ó! O Ivan visitando aí a nutricionista aí, ó! Salve a Belota! Uma pessoa maravilhosa! Estou devendo o meu retorno na consulta! Ela vai brigar muito comigo! Mas eu voltarei! I'll be back! Pode ter certeza que I'll be back! E o Ivan foi lá fazer a consulta! Perguntei do Ivan! Ivanildo, Patrícia foi com você! Patrícia Teixeira é digníssima dele! Ele disse não, porque senão eu não sairia de lá vivo inteiro! Ele foi na nutricionista no Projeto Manaus Mais Saudável! E aqui, ó! Shrek versus Kung Fu Panda! Ó, aqui a foto dos dois desafiantes aqui, ó! É a produção de peso aqui do Agora, nosso diretor Ivan Nascimento, emifador do quadro pódio aqui do nosso programa também! Desafio dos dois aí, ó! No Manaus Mais Saudável! Que sirva de inspiração pra você também, pra fazer uma atividade física, buscar um nutricionista, um médico pra lhe ajudar a ficar sarado e saudável, que é o melhor, né, Marcia? E as inscrições para a quarta edição do Manaus Mais Saudável estão ali no site www.manausmaisaudável.com.br E você que quer fazer parte desse time que perde peso! Não é um time de peso! É um time! É um time que perde peso! Com qualidade, com saúde, que é o mais importante, né? Ele diz que não é perder peso, porque quem perde acha! É, quem acha é garimpeiro, né, Ivan Nascimento? Mas, enfim, você que tá querendo se inscrever, vá eliminar, que você que quer eliminar peso, eliminar aqueles quilos ali que estão pesando no seu cangote, como se fosse uma mala de viagem, livre-se desse peso todo, elimine esse peso da sua vida, fazendo parte do programa de emagrecimento que mais elimina peso do Brasil, são toneladas, gente, a gente tá falando de toneladas, claro todo mundo junto, acaba virando aí toneladas e é isso que o Marcelo Belota tá promovendo com o quadro Manaus, com o programa, o projeto Manaus Mais Saudável, que Ivan Nascimento e Mirfadu, nosso Shrek, nosso Kung Fu Panda, estão participando. Pois é, elimine peso, mas cria um bom hábito de ter uma boa alimentação, de praticar atividades físicas e assim fica legal. Ó, equipe afinada, já mostramos ali o Jefferson Muniz, já mostramos ali o Carninho, que é bom de bola, você que está hoje de árbitro aqui do programa agora. Agora, vamos virar essa página pra falar coisa séria, porque você de casa vai conferir agora os destaques de hoje. E a gente vai trazer pra você, são 11 horas e 14 minutos, lutador acusado de espancar a namorada se apresenta na delegacia da mulher, ele achou que fosse só prestar o depoimento, mas ele já tinha o mandado de prisão, expedido o nome dele e ele acabou saindo de lá, direto pra penitenciária. E na apresentação dele na delegacia, ele disse que apenas se defendeu, né, usando aí toda, se defendeu dela, usando toda a arte marcial que ele aprendeu e aplicou aí, aplicou aí na namorada que tinha apenas dois meses com ele. E a gente destaca também uma outra, um outro grupo criminoso, esse é um grupo criminoso formado por mulheres. Elas foram presas pela polícia, o grupo foi preso pela polícia, elas roubavam peças íntimas lá no centro de Manaus, Marcelo Asmarco. Olha só que situação, né, a gente vai trazer pra você destaques dessas quatro que foram presas, duas ainda estão foragidas e a polícia segue com investigação. A gente continua falando de polícia e dessa vez a gente vai trazer informações sobre o homem, um homem preso com 8 quilos de drogas no bairro Vila da Prata, Zona Oeste de Manaus. Entre as drogas apreendidas, Ox, pasta base de cocaína e você não imagina o que ele argumentou pra poder vender drogas. Ele disse, estava vendendo drogas por causa da crise. Ele comprou essa droga, esse estoque dele aí todo com dinheiro dele do seguro desemprego. Tu acredita nisso, Walter? Pois é, podia estar trabalhando numa boa, construindo a sua vida, dando uma vida melhor pra sua família e ele achou por bem, né, ter essa ideia de jirico, uma ideia do capeta, porque trocar um trabalho honesto pra vender droga, meu amigo, isso aí não é futuro pra ninguém. Tá aí o resultado aí, ó, tá preso e daqui a pouco os detalhes aqui no programa da comunidade. A gente destaca também, viu, Marcelo Asmarco, turistas e torcedores dos bois de Parintis movimentam o porto da Manaus moderna à procura de passagem para viajar para a ilha Tupinabarana aqui nesse mês, ó. Nesse fim de semana já. Nesse fim de semana vai atrair muitas pessoas, não só aqui do Amazonas, como também de fora do Estado, do país inteiro e pessoas que até que vêm de outros países festejar a festa dos bois em Parintis, Marcinha. Muito show, você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, hoje é quarta-feira, hoje tem muito mais comunidade. Tem a sua participação pelos nossos telefones, 3307-3951-3307-3952. Tem a sua denúncia feita também pelo nosso WhatsApp, 99153-7959. O Agora desta quarta-feira, 22 de junho, já começou. Olá, são 11 horas e 17 minutos e a gente já pede pra soltar a polícia, viu, Ricardinho? Solta a nossa sirene do Agora, a sirene que traz informação, informação, essa aqui que a gente vai mostrar pra você, a informação sobre o lutador de MMA ou de luta livre, ainda não tem o certo qual é o estilo dele, enfim, o estilo que ele aplicou contra a namorada. Ele é acusado, ele é acusado de ter suspeito, ele é suspeito de ter espancado a namorada violentamente após, após ele ter visto no celular da sua namorada, namorada dele, mensagens. Então aí ele ficou enciumado e aplicou aí os golpes, dizendo ele que em defesa. A gente vai conferir aqui, ó, na tela do Agora, os detalhes. Bruno Holanda namorava com Juliana Holanda há dois meses. Na madrugada de sábado, depois de uma discussão, ele espancou Juliana, que no mesmo dia fez a denúncia. A vítima, ao chegar à delegacia, ela estava bastante lesionada, machucada, com muito sangue, não somente no rosto, mas pelo corpo também, o que fez com que a autoridade policial que se encontrava naquele momento na delegacia de plantão tomasse todas as medidas cabíveis. Inclusive foi uma equipe da delegacia da mulher diligenciar no sentido de localizar esse autor porque ainda estava numa situação de flagrança. O lutador se apresentou à polícia acompanhado dos advogados, mas já havia o mandado de prisão expedido. Ele está sendo interrogado para se finalizar o inquérito policial na delegacia e ontem foi representada pela prisão preventiva do autor porque ele não havia sido localizado. Em virtude disso, hoje, com a apresentação dele, o mandado de prisão preventiva foi cumprido. Bruno vai responder por lesão corporal, ameaça e injúria. Ele passou por exame de corpo de delito e já foi encaminhado à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Olha só, a gente vai conversando aqui com toda a nossa produção e o Ivan Nascimento está me lembrando aqui que ele não foi enquadrado dentro da lei Maria da Penha porque não se tratava de família, né? Isso, de um caso de família no caso. Ele era apenas namorado dessa jovem aí, há dois meses apenas eles estavam namorando. E o motivo, como foi colocado aí na reportagem, que eu inclusive estive ontem à tarde na delegacia da mulher lá no parque 10, acompanhando a chegada desse suspeito, né? De ter feito essa agressão contra essa jovem. Ela com apenas 22 anos, né? E ele com 34 anos, com dois meses só de namoro. Assim, ainda tinha algumas coisas lógicas que as pessoas não são únicas, né? Conhece outros namorados, conhece outros amigos. E ele foi, segundo ele contando, nesse depoimento, que ela estava dormindo na casa dele quando ele pegou o celular, né? E começou a fuçar e viu coisas lá que deixaram ele enciumado. Isso não leva, viu, seu Ivan Nascimento? Não leva a ele agredir de nenhuma forma. Você que está em casa, entenda-se, o ano passado, em 2015, tivemos um aumento de mais de 44% de agressão contra as mulheres, no Brasil todo, né? E com certeza, esse percentual está subindo cada vez mais, porque as mulheres estão cada vez mais também denunciando, porque a maioria das agressões não são denunciadas, né? Nesse termo aí da Maria da Penha, que acontece dentro da própria casa, geralmente as mulheres não denunciam os seus agressores. Mas isso está mudando. Esse tipo de denúncia está mudando, está acontecendo. As mulheres estão indo, sim, nas delegacias, denunciar os seus agressores. No caso aí do rapaz aí que é lutador, diz ele que é lutador, né? Porque é um lutador que treina, ele tem um autocontrole, né? Ele consegue controlar a sua raiva e não vai aplicar jamais a técnica que ele aprendeu no tatame ou no ringue, enfim, com o seu mestre, com o seu professor e uma pessoa que não tem conhecimento de luta nenhuma. Então, é covardia, sim, ele ter ou agredido para se defender, mas é agressão, sim. E aí agora ele vai responder à justiça, né? Ontem ele foi apresentado junto com advogados e eu estava conversando com a Ingrid Formoso, que é a nossa produtora, e falando que ele foi não apenas com um advogado, foi com mais de um advogado se apresentar lá na delegacia da mulher do Parque 10. Mas como já tinha expedido a prisão dele, ele vai para penitenciário e lá a justiça vai ver aí se ele fica ou não fica, se é acusado ou não é, a gente vai ter essa resposta aí. Tá aí, ó, esse rapaz aí, rapaz aí sendo mostrado que foi apresentado na delegacia. A gente vai falar de outra lutadora, só que essa é uma lutadora do bem, né? Uma lutadora do bem que é exemplo, exemplo de esportista, exemplo de como se deve agir dentro dos tatames, dentro do rinho dos tatames, como profissional e como uma lutadora. E essa mulher, pessoal, ó, você de casa, ela está representando todas as mulheres aqui do nosso estado, porque ela é a primeira lutadora amazonense a entrar no UFC, que é uma grande organização, né, de lutadores internacionais. A exemplo aí do nosso querido José Aldo, temos também o Ronaldo Jacaré, que se criou, né, que se criou aqui em Manaus e as técnicas de jiu-jitsu, que Manaus é um grande celeiro de lutadores de jiu-jitsu e aí é exemplo desses dois lutadores e outros lutadores também. Essa lutadora está vindo aí para fazer história, né? O Amazonas vai ter uma representante no UFC, uma das nossas lutadoras aí. A gente vai conferir aqui, ó, vai conferir na tela do agora e ver aqui o depoimento dela. Kathleen Vieira é a primeira mulher amazonense a entrar para o UFC e ela vinha lutando e muito para isso. É muito gratificante, né, ver meu trabalho sendo reconhecido. É o sonho de todo atleta estar no UFC, então eu estou realizada em partes, né, que eu consegui entrar e agora trabalhar mais e mais para chegar ao topo, né. Ela tem 24 anos, 59 quilos, é peso galo, invicta no MMA. Ela veio galgando o espaço dela, veio nocauteando e finalizando todos os seus adversários e atingiu o topo no Brasil, que ia ser a número um da sua categoria. Kathleen começou no judô, passou pela luta olímpica e pelo jiu-jitsu. Tem uma porta que se abre para nossas mulheres guerreiras que estão aí lutando, nós temos várias mulheres que estão buscando o seu espaço dentro da MMA. Ela foi apresentada hoje na Vila Olímpica ao lado de empresários e amigos de treino. Kathleen veio aí para quebrar o paradigma que sempre eram colocados homens, nós já mandamos José Alto, Jacaré, Louro, Bibiano. Kathleen ainda não sabe quando vai lutar nem com quem, mas está preparada para o desafio que vier. Valeu, valeu e parabéns a Kathleen aí. Olha, uma atleta, ela já foi atleta de jiu-jitsu, de luta olímpica, se destacou no judô também, né? E agora está aí galgando com certeza através dos seus punhos, punhos do bem, porque mais uma vez eu reforço aqui que atleta de luta tem que mostrar que é bom no tatame. Assim como a Kathleen está mostrando aí que é bom, que é uma boa lutadora, que é uma guerreira e vai representar muito bem as mulheres guerreiras aqui do Amazonas. Parabéns mais uma vez a Kathleen por mais essa vitória. E que venha muitas vitórias aí no UFC. A gente vai trazer as vitórias da Kathleen aqui para o nosso programa também. Vamos lá! Agora confira uma dica da Márcia Lasmar. Deixa comigo, Walter, que eu vou falar com você que está aí do outro lado e está com um diagnóstico de osteoporose. E além da osteoporose que está te incomodando, também está te dando aquela dor no isócio, aquela dor na coluna. Olha só essa solução que eu tenho para você que está aí do outro lado. Tem um bom tempo que eu falo que calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu descobri que estava com osteopenia. Muita dor na coluna, na bacia. E comecei a fazer uma reposição de cálcio. Comecei a tomar o calcitrã. O calcitrã me deu um alívio. As dores passaram. E voltei às minhas atividades físicas. Voltei a dançar. Uma coisa que eu adoro. E hoje eu estou muito bem. Viu só? Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do calcitrã D3, esse aqui que você já conhece, eu vou te apresentar o calcitrã MDK. Esse lilásinho aqui. O calcitrã MDK, além do cálcio e vitamina D, tem o magnésio e vitamina K. O calcitrã MDK lhe oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Angélica e Farmabem. Agora, se me oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não, troque de produto. Walter, é contigo. Ok, mas elas vão é comigo mesmo. Valeu pela dica. Dica para você desde casa, né? Dica de saúde. Olha, a hora certa em Manaus são 11 horas e 26 minutos. Já chamei você para interagir com a gente através do nosso WhatsApp? Não? Então, anote o nosso telefone aí, ó. 991-537-959 é o telefone para você. É o número do nosso WhatsApp para você interagir com a gente, enviar suas denúncias. Não esqueça que esse canal direto, com você daí de casa, que acompanha o programa da comunidade, diariamente, todos os dias, pode fazer suas denúncias, né? Mandar as dificuldades. Aí o poste, como o Josemar fala, né? O poste que está para cair. As ruas cheias de buraco. Todas essas dificuldades, você envia para cá para o nosso WhatsApp e a gente envia uma equipe para mostrar essa dificuldade aí e chamar a atenção do poder público, né? Telefone aí, ó. 991-537-959. Tiagão, acompanha aqui. Acompanha porque eu vou aqui na Copa do Agora. Vou tirar o papelzinho aqui do nosso espelho do programa de hoje. E olha só, gente, a torta aqui do Doce Torta que chegou para a gente. Uma torta de limão. Essa não tem nem como eu errar, né, Ivan? Essa aqui não tem como eu errar, porque ela está cheia de detalhes aqui, verde com as rodelinhas de limão. Olha o cheiro aqui, gente. Ai, que delícia. O dia que tiver cheiro aqui, a TV tiver cheiro no futuro, vocês vão entender o que é que eu estou dizendo aqui. Para você participar do nosso Agora premiado, 3307-3951, 3307-3952. Doce Torta. Meu amigo Shalom. Alô, seu Shalom. Tudo bom com o senhor? Quarta-feira boa para o senhor também aí, viu? Quarta-feira boa para o senhor, para toda a sua equipe. Sejam todos abençoados aí, graças a Deus aí, tá bom? Então aí, a Doce Torta oferecendo essa torta de limão. Torta de limão para você de casa, para você adoçar a sua vida por conta aqui do nosso programa. Telefone aí, 3307-3951 ou 3307-3952. É o nosso Agora premiado de hoje. A gente vai para um rápido intervalo. Um rápido intervalo com as fotos da internet. Aqui, ó, na tela do Agora, as fotos da internet que chegam toda hora para a gente aqui. São mais de 4 mil mensagens que chegam todos os dias. Até daqui a pouco! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí